Bem-aventurado Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor E não se deixar levar pelos maus conselhos Em Deus está o seu prazer, firmado está seu coração É simplesmente obedecer vivendo em comunhão Sua casa será abençoada Seus filhos irão prosperar O céu vai se abrir e todos verão Que a bênção está sobre ti Sua casa será abençoada Seus filhos irão prosperar O céu vai se abrir e todos verão Que a bênção está sobre ti Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor E medita em sua lei de dia e de noite Será como árvore plantada junto aos ribeiros No tempo certo dá seu fruto em cada estação Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Que não se deixar levar pelos maus conselhos Em Deus está o seu prazer Em Deus está o seu prazer Firmado está seu coração É simplesmente obedecer vivendo em comunhão Sua casa será abençoada Sua casa será abençoada Seus filhos irão prosperar O céu vai se abrir e todos verão O céu vai se abrir e todos verão O céu vai se abrir e todos verão Que a bênção está sobre ti Que a bênção está sobre ti E todos verão E todos verão Que a bênção está sobre ti E todos verão